Olá pessoas, tudo bom? Tô dando load aqui Que vai jogar nós aqui direto Aqui, onde eu estou? Criadora Cineia Montou este mundo com os fragmentos do seu subconsciente Enfrente suas memórias esquecidas E despertar o poder perdido que dorme em você Por hora você deve causar o rio do esquecimento Deveria ter medo E aí, vambora Que é uma área de puzzle, tá? Quem é você? Assumiu Não 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 Acho que o bagulho estava subindo com a posição da câmera Droga A câmera não colaborou Zum, zum, zum Capoeira Matam Não 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 Zum, zum, zum Capoeira Isso aqui é um mapa que faz falta poder pular, viu? Isso aqui é um mapa que faz falta poder pular, viu? A câmera que faz falta do caso A câmera é uma porta de uma porta O que faz falta? A câmera fica liberada Deu só Deu só Leu os comentários aí gente da mulher, porque eu tenho que prestar atenção aqui para poder coisar, então Zum, zum, zum Capoeira Matam Olha que jogo malandro os cabelos na cara não não ah e aí tem que vir aqui é que o outro anda para lá zoom 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 capoeira mata um ah não agarra nessas beiradas tá então se errar o pulo aí dá ruim ah e aí a pessoa vai agarrar agora e aí 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 Vai matar um Isso aqui é ruim lembrar mesmo É aqui Aí é aqui Aí é aqui Aí é aqui Aí é aqui E aí é aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. O poder da gravidade, a gravidade. Ela tá pulando sem impulso, tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. Ela pula que nem na Assassinos Kleberson. Ela pula com a mãozinha esticada pra pegar o negócio. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. 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 Tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso, tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?